Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base comemorativa de 2020 e eu resolvi por bem deixar a fumarola, tá? Até hoje todas as minhas bases eu nunca precisei tirar alguma estrutura pra fazer a base funcionar de alguma forma Não vai ser hoje que vai começar, né? Vamos tentar de alguma forma inserir essa fumarola aqui De algum jeito aqui dentro do setup, né? Eu vou mostrar pra vocês também nesse episódio aqui um novo... Novo não, desculpa, nada a ver de novo Uma outra maneira de superpressurizar uma fumarola de gás Que talvez alguns já conheçam, outros talvez não Mas isso não importa O importante é levar até vocês o conhecimento sobre o jogo Quem inventou, quem não inventou, pra mim isso aí tanto faz Mas eu vou mostrar pra vocês uma maneira diferente de fazer isso Então vamos começar esse episódio aqui primeiro Deixa eu livrar essa área aqui Fazer um dispensador aqui Eu quero limpar essa área aqui Vamos colocar a prioridade 9 nesse chão aqui E aqui E nessa área aqui inteira, na verdade Prioridade 9 aqui Que eu quero começar a superpressurizar essa fumarola aqui O quanto antes Aqui é coletar somente tudo Vamos fazer o duplicante entrar por aqui por baixo também Pra construir a parte de baixo Se eles vierem por aqui Eles têm acesso a essa área aqui Se eu escavar aqui Mas é melhor com a escada, né? Aí, assim Vamos fazer isso aqui Enquanto eles vão fazendo isso aqui Deixa eu fazer um breve comentário aqui A respeito de um detalhe sobre o Geyser Tem gente que tá tendo problema com a superpressurização do Geyser Ou do vulcão, tanto faz Porque às vezes o gás que tá embaixo Ele acaba sendo acumulado numa bolinha aqui no canto, tá? Pra resolver isso é muito simples, tá? É só você colocar uma outra porta Ou um outro bloco E deixar isso aqui com 3 de altura Tá? Quando você deixa isso aqui com 3 de altura Você sempre vai ter um líquido aqui, ó Nesse local Então se você tem um líquido aqui Então você tem um airlock aqui E aí você tem outro airlock aqui Isso significa que esses dois gases Vão estar sempre nesse mesmo lugar Tá? Então deixa eu desconstruir aqui Desconstruir aqui Colocar a prioridade de novo Pra eles virem aqui rapidamente E trancar essas portas aqui todas, né? Preciso de trancar isso aqui Não faz muita diferença trancar agora Menos essa aqui que eles vão entrar Trancado, trancado 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 E trancado Pronto Aí fazendo isso aqui Você vai ter O airlock sempre É... Sempre funcionando aqui Tanto aqui quanto aqui Então o gás de baixo Nunca vai acumular aqui no canto Beleza? Ahn... Vamos lá Deixa eu voltar pra essa fumarola aqui Eu vou fazer um time lapse aqui agora Peraí... Isso Vou fazer um time lapse aqui agora Pra gente poder mexer nessa fumarola aqui Mas eu acho que eu tô com um pequeno problema aqui de... Excesso de dióxido de carbono na base É... Mas já... Os dois... Aqui tá funcionando os dois, né? Tá tranquilo Eles tão usando a própria água do banheiro E o excedente tá vindo pra cá E já tô começando a acumular água Então tá tranquilo O dióxido de carbono vai acabar descendo Não tem... Não tem outra maneira dele... Eu vou tirar isso aqui por enquanto Porque pode ser que me atrapalhe um pouco isso aqui Ou talvez passar algumas camas aqui pra cima Tá, os duplicantes eles não precisam do bônus agora do quarto Se com esses bônus agora tanto faz Não importa muito Passar as camas pra... Tá vendo que o dióxido de carbono tá começando a acumular aqui, ó Então eu vou colocar as camas um pouco mais pra cima Só pra eles poderem dormir mais tranquilo E tirar essas camas daqui E colocar algumas macas aqui desse lado aqui Caso seja necessário Na verdade aqui em cima Vou colocar algumas macas aqui E mais alguns berços aqui Só pra gente poder trabalhar tranquilo no time-lapse Deixa eu ver... Aqui ok Aqui deleta tudo Prioridade 9 9 aqui, 9 aqui, beleza Ok, acho que é só isso Agora eles vão procurar as camas que estão mais... Mais agradáveis aí pra eles Nessas daqui por enquanto deixa aqui, não tem problema Talvez só remover esses blocos aqui também Depois é só colar a blueprint em cima de volta Aqui, ó Tem uns blocos aqui que estão atrapalhando os... Assim... Depois é só colar a blueprint em cima de volta Beleza? Então vamos lá Vamos mexer nessa fumarola aqui E aí provavelmente eu vou trabalhar com dióxido... Ah, dióxido carbono Não, com oxigênio do lado esquerdo E com gás natural do lado direito Pra gente manter tudo funcional aqui Eles já estão mexendo aqui Beleza, vamos lá Vamos pro time-lapse E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. De chumbo Pronto, não tem problema nenhum Conectar aqui, tá de boa Eu tinha colocado pra usar a água do banheiro Pra passar aqui na refinaria Mas depois eu acabei desistindo Eu fui desistindo porque já tava A água do banheiro já tava isoladinha Já tava tudo certinho E aí ia acabar aquecendo a água à toa Tem um monte de água disponível já no mapa Fora o gelo que eu já escapei e tudo mais Então eu achei por bem não fazer isso Descer aqui, construir, beleza Tá, ok Como é que isso aqui funciona? Isso aqui só tem uma maneira de funcionar Tá, isso que eu vou fazer aqui agora Só tem uma maneira de funcionar Que é colocando um bloco de malha aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar na prática, que é melhor Petróleo bruto, prioridade 10 Ativar autoengarrafar se tiver Eles vão trazer lá o que eu tenho De petróleo bruto lá embaixo Já já eles chegam aqui Essa parte aqui eu continuo limpando E aqui agora eu tenho que secar, né Já tá praticamente limpo aqui dentro Não tem mais quase nada Já aqui, ó Aí soltaram o petróleo Tá vendo, o petróleo tomou conta Dessa parte aqui de baixo Tá bem frio aqui Mas não tem problema E aqui eu tenho que pôr pra Pegar essa água poluída Essa água aqui também Essa água aqui Joga pra cá Então água salgada Água poluída, beleza Ok, se tiver salmoura pode jogar também Acho que já acabou, né Não, ainda tá trazendo mais petróleo Deixa só ele jogar aqui O... Ligar os cabos aqui, né Ixi, ainda tem isso Essa sessão aqui Pra ser construída Acho que agora acabou Não, ainda tem Vou mostrar pra vocês Na prática Como funciona Falta dois ciclos Pra isso aqui começar a funcionar Ok Tá Vocês estão reparando que a bomba Puxou os 10kg que ela puxa, né E aí fica todo esse tempo aqui, ó Até ela conseguir puxar de novo Tá Ela vai ficar parada ali Não gasta quase nada de energia também Esse método A diferença é que O líquido tá voltando a cair aqui de volta, né O petróleo bruto tá voltando a cair de volta Vocês vão reparar Deixa eu até colocar na velocidade lenta Repara um detalhe Tá O petróleo tá caindo aqui Ó O petróleo tá caindo aqui Mas você não vê a alteração do gás Tá vendo? O líquido tá saindo É... Por aqui E ele só é identificado Quando ele pinga aqui embaixo Como você faz Pra que o líquido Seja identificado Como líquido mesmo? Você coloca Um bloco permeável Um bloco de malha Desculpa Você coloca um bloco de malha Quando você coloca Esse bloco de malha aqui O líquido Ele passa a ser identificado Tá Então ele passa A escorrer pelas duas paredes E aí ele vai formar Um elevador De gás aqui Então o gás Vai sempre Ser trocado O gás que tá embaixo Com o líquido Que vem pra cima Deixa eu colocar a prioridade 10 aqui E vamos acelerar Cadê? Juney Neves Bora Juney Cadê tu, meu filho? Cadê o Rio Ney? Aqui ele coloquei Pra desconstruir Eles ainda estão Desconstruindo Essas coisas Deixa eu pegar acesso A essa fumarola aqui em cima Aí, beleza Ok Velocidade lenta de novo Tá vendo que agora O líquido passou A escorrer pela parede E é o bloco de malha Que faz isso Então Cadê? Deixa eu aumentar um pouco A quantidade aqui Peraí que ele parou De escorrer de novo Peraí Deixa eu mudar aqui Pra 11 gramas Aí, voltou a escorrer Mas ninguém veio mudar aqui Por que que do nada Voltou, sei lá Tá vendo? Agora o que que tá acontecendo aqui? Ele tá trocando O lugar Com o líquido Com o gás Que tá embaixo Tá vendo? Aqui a quantidade de oxigênio Vai cada vez diminuir mais Olha lá A quantidade de oxigênio Tá diminuindo E tá subindo Tá empurrando esse oxigênio Pra cima E depois ele vai empurrar Esse oxigênio poluído Até virar tudo É... Vácuo aqui dentro Tá? Mas eu acho que não vai dar tempo Porque faltou 1.4 Eu consegui na hora É... A princípio aqui Não tem problema Tá? Misturar os gases Aqui A única coisa que eu tenho Que fazer logo aqui É esse bendito Airlock aqui Né mano? Deixa eu ver se tem mais Petróleo aqui Tem mais petróleo aqui Ó Vou pegar mais petróleo Aqui rapidinho Aí Vamos acelerar Pra eu fazer o outro Airlock aqui E depois eu troco Pra nafta Tá vendo? Olha lá A água vai escorrendo Vai trocando Ó O oxigênio vai acabar Vai... Chega a hora que vai zerar o oxigênio Vai começar a sair O gás natural Tá? O ideal é que você Deixe um gás só Né? Porque quando tem dois gases Né? Sempre tem que esperar O outro gás ser deletado Primeiro Tá? Aqui ele tá trocando Devagarzinho Ó Vai acabando Tá? Já já vai zerar Esse oxigênio E aí vai ficar no... No... Dá a impressão Que ele tá aumentando De novo Mas não tá Tá? Ele tá... Ele só tá trocando De lugar Com o que tem Aqui na ponta Que tá voltando E quando a fumarola Começar a expelir O... O gás natural Vai ficar sempre embaixo Então Não vai ter jeito Tá? Vai ser obrigatório A subir Tá vendo? Já tem 3kg De oxigênio aqui Ó Meu Deus do céu Mano Como é que você entrou aí? Vai ficar preso Nossa Eu nunca consegui fazer Ah Agora sim Conseguiu hein Ninja Dois ainda Tinha dois ali Fechar logo isso aqui Beleza E aqui Vamos continuar Nessa altura aqui De escada Aqui Na verdade é aqui E aqui Pra eles continuarem aí Essa... Essa bagunça aí Que eles estão fazendo Deixa eu abrir essa parte aqui E abrir aqui também Aqui eu vou desconstruir E aqui E aqui eu vou Escavar tudo Beleza Aqui eles vão se virando Isso tá no alertão Ah Isso aqui Desconstruiu Tá Deixa só começar A soltar aqui O ideal Que eu falei Como eu falei É sempre estar no vácuo Né Estiver no vácuo Quando tem dois gases misturados É sempre um problema Ah lá Tá vendo Achei Detectei Qual que é o problema Aqui O oxigênio poluído Não tá conseguindo sair Tá vendo Tem um outro gás aqui Que não tá permitindo sair Então o que eu vou fazer Vou fazer aqui Um desodorizador Aqui E ele vai resolver tudo Tá Tem que ser um gás só Como é igual No outro sistema Tem que ser um gás só Tá Você pode ver que Praticamente não gasta energia A diferença é que Com esse sistema aqui Você consegue Movimentar Quantidades muito maiores De De gás Tá É muito mais rápido Tá Aqui no caso Não precisa ser rápido Nesse caso aqui Específico Não precisa ser rápido Mas você consegue Movimentar muito mais rápido Se eu não me engano Até 50 células de altura Você consegue movimentar Eu não tô a lembrar direito Se é isso mesmo Mas é alguma coisa assim Até 50 células de altura Você consegue movimentar Vamos pôr Aí já analisei isso aqui Falta 1.3 ciclo Pra voltar E esse outro aqui Falta 15 ciclos Os dois vão voltar Praticamente junto Aqui tá bem frio ainda Então Tá de boa E aqui Falta 0.4 ciclos Alguém tem que vir Pôr areia nisso aqui A Jana tá vindo E eu tenho 2 toneladas Já de ar Se eu quiser Eu já posso ir até Pro espaço Começar a fazer A parte do foguete Mas eu não tô Com pressa não Nesse sentido Ok A parte aqui De armazenar O dióxido De carbono O dióxido O gás natural Já tá pronto Deixa eu só fazer o airlock Antes que eu esqueça Eu não vou poder usar nada Aqui além de É Petróleo Porque senão Se eu usar outro líquido Ali vai congelar Eu poderia usar álcool Também Mas álcool é perigoso Que depois esquenta E ele acaba evaporando Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Eu vou fazer um esqueminha Aqui rapidinho Só pra fazer um pouco De petróleo Pra eu ter dois líquidos Deixa eu pegar aqui Se eu fizer aqui dentro Na verdade Eu seria mais inteligente Porque aqui já tá Aqui já vai ser gás natural Já Deixa eu fazer aqui Então uma refinaria De petróleo Pode ser de aço Não tem problema Ah droga A altura das escadas Tá Me atrapalhando Ok Pera aí Tá Já saiu a primeira demanda Já aqui Já tem cinco quilos De gás aqui Só que ele não tá Conseguindo sair Vamos trocar aqui Pra um bloco Permeável Para ele Pra começar a dar direção Pro Pra esse gás natural Toma cuidado Quando tiver dois gases Pra não ter esse tipo De problema É bom até dar Esse tipo de problema Aqui pra vocês verem O que pode acontecer E com isso Eu consigo resolver O problema Porque agora Eu Tá vendo Tem saída Agora pro Tá vendo Olha o oxigênio Tentando passar Aí beleza Começou a acumular Gás natural O importante É aqui Ficar Nossa Tem muito oxigênio Poluído ali dentro Olha lá O gás natural Vai saindo Lembrando que a pressão Máxima São cinco quilos Mas ele não chega Nem perto De conseguir Subir a pressão Aqui Quanto maior A pressão De gás Aqui Mais rápido O gás Vai sair Pra cá É assim que funciona Então quanto mais Gás tiver aqui Mais rápido Ele vai ser Transferido pra cá É assim que funciona Ok Vamos fazer aqui Uma refinaria Que eu preciso fazer O airlock ali Que eu tenho que evitar Que esse gás natural Comece a ir embora Pra lá pra baixo Eu quero evitar isso Você vem pra cá Deixa eu pegar Um pouquinho de petróleo Nossa Aí eu vou ter que fazer Uma bomba aqui Pra puxar um petróleo Lá pra baixo Tá bom Fazer o que? Petróleo bruto Cano Vai acabar puxando Uma salmoura aqui Então vou fazer o seguinte Vamos tentar Baixar um pouco mais Essa Esse petróleo Baixar pra cá Pra ficar só petróleo E Subir uma escada Vou jogar Esse petróleo Tudo aqui pra baixo Vamos ver Vamos esperar o petróleo Ele tá querendo Ajeitar aqui O petróleo Mas ele não tá conseguindo Ok Vamos lá Cano Pode ser do cano Normal mesmo Isso aqui é pra eu adiantar Meu airlock Pode pingar aqui Pode pingar aqui nesse chão Depois é só secar Porque é rapidinho Aqui é só pra fazer Aquela quantidade Ó Tá vendo O gás natural Já querendo Tomar espaço Eu vou ter que depois Drenar esse oxigênio Poluído aqui Talvez Tá vendo Dois gases Aqui Tá atrapalhando Mas vai chegar Uma hora Que vai ter Só gás natural Aqui Porque eu vou Dar vazão Pra esse gás Que eu tô acumulando Aqui Inclusive Deixou até abrir Essa parte aqui Aqui Mas não caiu nada De petróleo Se cair água lá O máximo que vai acontecer Vai ser eu secar a água E depois tirar de lá Então Tem quanto de água 23 quilos 46 quilos Caramba Quanto água O que mais petróleo Ia me ajudar Tá bom Morrendo de fome Não tem problema Ele já vai comer O gás natural Já Não tô perdendo nada Uma fumarola 286 gramas Por segundo Mas não tô perdendo Absolutamente nada Tô tirando daqui O tempo todo O gás natural E aqui tá tudo certo Tá Agora Então aqui Vai ser tudo Gás natural Toda essa área Aqui vai ser A metade Vai ser gás natural E a outra metade Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui pra eu ir adiantando Ó Tá vendo Já tô começando Já tô correndo risco Aqui de começar a perder Gás natural Deixa eu jogar Um petróleo Vou botar aqui Uma bomba Deixa eu colocar Aqui uma bomba manual Eles conseguem pegar E eu já tô com Duas toneladas Quase duas toneladas E meia de aço Aí beleza Tá nesse esquema Aqui não tem como Voltar Tá o gás E não esqueçam Que a saída De líquido Ela tem que tá Com dois blocos Tá Nas duas laterais Tem que ter um bloco De cada lado E um bloco De malha embaixo Tá Se não tiver Dessa disposição Aqui O líquido não escorre Pela parede Tá Se o líquido não escorrer Na parede Não tem transferência De gás Tá Nossa Quanto elemento errado Entrou Cadê o petróleo Ah tá aí Beleza Só queria só Que fizesse Só aquele Primeiro petrolinho Sabe Só aquela primeira garrafa Morrendo de fome Você tá maluco Aí Obrigado Por enquanto É só isso Que eu preciso Aqui eu vou jogar Um petróleo bruto Deixar aqui Aqui eu vou deixar O espaço Para o oxigênio E o oxigênio Poluído E saindo Tá vendo Como tem gás Natural Acumulado Olha o tanto Ninguém fez a bomba Manual lá Lá fez Se eu ativar Se eu ativar O auto Engarrafar Vai né Tô esperando Vai Carolina Ele tá aqui do lado Obrigado Ok E agora Petróleo A garrafinha tá aqui do lado Já Não tem como errar Vamos Vamos Que o meu gás natural Tá querendo sair Descontro Descontrou Esse aqui Faz o bloco Aqui E está Feito o meu Airlock Só Colocar uma portinha Pneumática Aqui Só pra Pronto Pronto Agora Todo esse gás Aqui Vai ter que sair Por cima Vai ser Comprimido A sair Tem o meu Desodorizador Ali que tá dando Conta do Deixa eu até Fazer mais alguns Pra eu Transformar Isso aqui Em oxigênio O mais rápido Possível Né E aí Talvez Mais um Aqui Também Será que Só tem oxigênio E o oxigênio Seja expelido Né Caramba Que calor Aqui What O que Eu escapei Aqui Ah É um vulcário É de um vulcão Tem problema É Não tá bom Né Mas é bom Que vai derretendo Gelo Deixa rolar Aqui ó Aqui vai esquentar Também Não tem problema Aqui também vai esquentar O que é isso aqui Não sei Vulcão de cobre Ok Caramba Quanto oxigênio Coluído Ó Meu gás natural Já tá garantido Aqui ó Se eu quiser Eu já posso fazer O esqueminha já Dos transformadores Já Beleza Quanto falta Pra essa fumarola 64 ciclos Soltando aqui Gás Gás natural Tá Aqui vai Empurrar O gás natural Vai Ficar pra baixo Aqui E vai empurrar Todo o oxigênio Errado Pra cima Se a gente quiser Se a gente quiser A gente pode Primeiro deixar Isso aqui No vácuo Pra depois liberar Pra ter gás natural Em todo o espaço Ou deixar o gás natural Só desse lado Aqui né O que não é uma ideia Também E aí eu acessaria Aqui por outro lugar Ou faria Só esse ponto Aqui Acho que eu vou fazer Acho que eu vou isolar Aqui ó Vou fazer isso E vou entrar Por aqui ó Na verdade Isolar aqui não né É boa Isolar aqui Eu limpei Aquela área ali Mas eu acho que aqui Isolar só um lado Só Deixar uma bela Reserva aqui De gás natural Tá ótimo Tá mais do que safe E aí depois Quando essa fumarola Entrar em 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 dormência A gente limpa essa área Né Tira o O oxigênio Também não precisa Tá Do jeito que tá aqui Não tem problema Tá mas o problema É depois que ela Entrar em dormência Pode ser que dê problema Quando esse oxigênio Poluído Quiser sair daqui Porque Demora tá Mas entra no vácuo Com esse sistema Aqui também É igual o outro Eita O que feito Tudo certo Espero que empurre Esse oxigênio Com mais Firmeza Né Porque a quantidade De oxigênio Tá maior ainda Tem 4kg E gás natural Tem em torno Ali de 3kg Mas aqui tá pronto Aqui é isso aqui É isso aqui A gente vai trabalhar Por enquanto Tá Depois ele vai tomar Todo esse espaço Quando a pressão Ficar realmente Grande A gente muda pra cá E pra cá também Vão vir todas as Fonte de petróleo O gás natural Que sai de fonte de petróleo Essas coisas vão vir Toda pra cá Isso aqui também É repinaria De petróleo A gente vai fazer Aqui dentro também Então todo o gás natural Produzido Vai ser produzido Aqui nesse local Aqui tá Então aqui tá tudo certo Beleza Bom Eu acho que pra esse episódio Aqui Era basicamente isso Tá E aí no próximo episódio A gente vai mexer Com a parte Da produção de oxigênio Por que que eu não tô com pressa Ah Marcelo O oxigênio da base Meu Eu tenho muita alga Orgânico aqui Eu tenho 19 20 toneladas de alga Fora o que eu não escapei Ainda no mapa Então o oxigênio Não é problema Tá Comida também Tá muito tranquilo Eu tenho muito limo Tá 133 toneladas de lima Então eu vou produzir Muito cogumelo Então eu vou deixar Pra semana que vem Pra Pro episódio da semana que vem Pra gente mexer Do começo ao fim Com a parte da geração De oxigênio Que eu sei que tem muita gente Que tem dúvida Então nesse episódio aqui Foi bom que vocês aprenderam A fazer a outra forma aqui De É De super pressurização E Caramba O oxigênio tá O gás natural Tá querendo sair Por aqui mesmo Sério Tem que parar de Ficar outro gás Aqui ó Aqui tem que ser Gás natural E aí ele vai Empurrar isso aqui Pra cá Se der tudo certo Ele vai conseguir Empurrar isso aqui Pra cá Não pode subir Gás natural Aqui ó Subir gás natural Aqui tá errado Tá E o jogo tá maluco Se subir gás natural Aqui Mas por enquanto Tá de boa Beleza Então A gente vai ficar por aqui A gente se vê na semana que vem No próximo episódio Mexendo com a parte Da geração do oxigênio Do começo ao fim Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo